Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar uma receita que eu considero um verdadeiro presente. Vou dividir com vocês esse lanche sem farinha que faz muito sucesso no comércio da minha mãe. A gente vende lá e realmente os clientes adoram e é muito fácil de fazer, tá certo? Então, se você tá chegando agora eu peço que se inscreva no canal porque com certeza eu ainda vou dividir muita coisa boa com vocês aqui, se Deus quiser, certo? E se chegar no final do vídeo e gostar da receita é só deixar um like que eu vou ficar muito feliz e isso vai ajudar aqui no meu trabalho, beleza? Vamos começar? Eu vou deixar para vocês os ingredientes na descrição do vídeo, mas vou falando também conforme eu for colocando. Aqui eu pesei o frango depois de desfiado e deu uma média assim de 190, 195 gramas, o que daria mais ou menos uns dois filés, tá? Eu vou colocar aqui na travessa e sabe o que é mais legal dessa receita, gente? Ela é super intuitiva. Você pode fazer assim de olho mesmo que vai dar certo, tá? Vou compartilhando com vocês aqui a quantidade de ingredientes. Aqui agora eu vou colocar dois ovos, 100 gramas de creme de leite, ou seja, meia caixinha de creme de leite, tá? Agora eu vou acrescentar meia cenoura ralada, a mesma proporção de cebolinha verde e meia cebola ralada. Aqui eu também já vou acrescentar uma pitada de sal, uma pitada um pouquinho mais generosa de orégano, que é a gosto. E agora eu vou misturar, tá? O que que eu vou ensinar para vocês agora nessa receita? Ela precisa de um ponto, digamos assim, que é uma cremosidade que a gente acerta colocando os ovos, tá? Ou mais um pouquinho de creme de leite. Por exemplo, o ovo que eu usei aqui, ele era pequeno. Então eu tô olhando o ponto aqui dessa receita e tô vendo que eu posso perfeitamente colocar mais um ovo, ok? Então eu vou pôr... Vou quebrar mais um ovo aqui. A gente sempre quebra num recipiente à parte, né? Pra caso o ovo não esteja legal, a gente pode descartar. Então eu vou quebrar mais um ovo aqui. E vou misturar pra mostrar esse ponto pra vocês. E esse ovo é caipira, então ele fica bem amarelinho. Ó, vocês perceberam que de um frango desfiado que eu tinha meio solto aqui, antes de colocar o ovo, agora eu passo a ter um ponto, uma textura mais cremosa? Então, é isso que a gente precisa, tá? Então eu vou terminar de misturar bem. Aí, ó, é esse o ponto da nossa massa. E agora eu vou só misturar o fermento. Eu tenho aqui uma colher de sobremesa, mais ou menos, de fermento. Misturar até incorporar bem o fermento nos demais ingredientes. E aí eu já posso colocar nas forminhas. Fechou? Agora eu vou colocar nas forminhas de silicone. Eu gosto dessa receita no preparo individual, tá? Nessas forminhas aí, eu acho que fica mais bacana. Eu vou ver a quantidade que eu vou precisar, que eu tenho cinco forminhas separadinhas aqui. Vamos ver se é o suficiente. E aí, por fim, você só vai colocar o queijo ralado, que é bem importante, ele dá um sabor, dá uma crocância, assim, né, na finalização. Vai colocar o queijo ralado e vai levar ao forno. Como aqui, meu, sobrou mais massa, eu vou fazer duas viagens. Assar rapidinho, acredito que em 25 minutos tá assado, e daí depois eu asso essa massa que sobrou. E o tempo de forno vai variar de forno pra forno. A temperatura aqui está em 200 graus. Você vai deixar até a sua tortinha tá bem douradinha, tá? Aqui, gente, as minhas tortinhas ficaram 30 minutos, tá, no forno. Elas estão bem assadinhas. Bom, fiz o teste de apertar assim, ó. Ela tá macia, tá, mas não tá molenga. Então, eu vou esperar só dar uma esfriadinha pra poder tirar, né, da forma e colocar o resto da receita. Sabe, gente, é muito difícil você explicar o sabor de alguma coisa, mas quando eu insisto muito pra vocês fazerem uma receita, façam, porque essa daqui realmente vale a pena demais. Ó, deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. É um salgado extremamente saboroso. Gente, vocês não podem imaginar. Quem come, não diz assim, que não tem farinha nenhuma, sabe? Que a massa é só o ovo, o frango e creme de leite. Experimentem, eu tenho certeza que vocês vão amar. E quem fizer depois, me conta aqui nos comentários o que achou, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.